ZYB 823 Rede Laco Vale do Paranaíba, canal 12 São José dos Campos. Faremos agora uma pequena pausa em nossa programação, apenas um tempo necessário para você despertar para um novo dia, uma nova vida, logo estaremos juntos novamente. Rede Laco em você, apresentando, Teleculto segundo grau, 7 horas, bem dia Brasil, 7 e 30, bem dia São Paulo. 8 horas, Show da Shepa, 13 horas, o horário rotacional gratuito, 13 e 20, Laco Esporte, 13 e 25, Jornal Buti, 14 horas, Vale a Pena Ver Outra Vez, Pega e Rick, 15 horas, Tela da Tarde com Filme, Apertem os Cintos, O Piloto Sumiu Dois, 17 horas, Video Aventura, Que Chato Sou Eu, 17 e 50, O Sexo dos Banjos, 18 e 50, Top Rig, 19 e 50, SMPCT, 20 horas, Jornal Taquaral, 20 e 30, o horário rotacional gratuito, 20 e 50, Prieta, 21 e 50, Milaco de Ouro, 22 e 50, Mini Zero e Casa Cobre, terceira capítulo, 23 e 50, Jornal do Ilaco, e logo depois, Festival de Triunfos com Filme, Jogo Sujo. 22 e 50, Jornal da Tarde com Filme, Jogo de Ouro,